E olha, a gente abre espaço novamente para a bronca da comunidade, que é marca registrada do Balanço Geral e moradores da Soledade procuraram o Balanço Geral para reclamar de um vazamento na rede de esgoto e quando a comunidade procura o Balanço Geral é porque ela já procurou um órgão específico e esse órgão não resolveu. O nosso repórter David Sacramento está aqui no telão do BG, ao vivo, pertinho da comunidade para entender esse sofrimento e essa bronca. David, bom dia, seja bem-vinda, é com você essa bronca da comunidade. Bom dia, Tamires, bom dia para todos que estão nos acompanhando aí no Balanço Geral Manhã. Nós estamos aqui na Rua B, loteamento Senhor do Bom Fim, o bairro é Soledade. A situação dos moradores aqui é bastante difícil, inclusive eles estavam aqui confessando para a gente que chamou a equipe do Balanço Geral porque eles observam que nosso compromisso é com a comunidade que a gente sempre está atento às pautas da comunidade e por confiar no nosso trabalho eles chamaram a gente para observar esse problemão de perto aqui. Tem uma rede de esgoto aqui que está quebrada e inclusive eles estavam contando para a gente que passam diversos carros pesados aqui e por conta disso mesmo é que essa rede acabou quebrando. Só que já tem muito tempo que esse problema está aqui se alastrando, está aqui realmente trazendo essa complicação para a população e esse esgoto tem balcheiro, as crianças acabam se acidentando a andar até mesmo brincar aqui na Rua B, no loteamento Senhor do Bom Fim, além também de ser um problema de saúde pública, mosquitos à tarde, no final da tarde, no começo da noite, está sendo muito difícil para os moradores. A dona Eunice e o seu José moram aqui nessa casa, uma mora aqui e o outro mora na casa um pouquinho da frente. Como você pode observar também, além do problema de esgoto, tem também uma outra situação que é a falta de pavimentação em toda a rua. Como aqui alguns carros pesados acabam acessando essa rua que é bastante estreita, a situação que você observa é essa aqui, olha, o asfalto todo quebrado, muitas rachaduras pelo chão, então a população realmente fica à mercê dessa situação, ficam com medo de estar andando por aqui. Imagine só a noite ou qualquer hora do dia, né, você passar aqui nesse buraco, você acaba realmente se acidentando. Então nós vamos ouvir agora aqui primeiro o seu José, que foi quem nos tomou em relação a essa situação, para ouvir a bronca dele, ele que já é morador aqui há bastante tempo nessa localidade e realmente está se incomodando com essa situação. Muito bom dia, seu José. Bom dia, senhor. Olha, o problema daqui, eu mesmo, isso me acomoda, isso aqui me acomoda, por causa que eu moro aí na frente, tudo que acontece aqui só passa na minha porta. Então eu pedi, eu mandei a senhora pedir a presença de vocês, para que vocês tenham um poder, um pouco de um poderzinho para ajudar a gente, para a gente ver se dar um jeitinho, com a força de vocês, para vocês dar uma ajudinha, para a gente dar esse negócio aqui, porque final de semana as crianças querem brincar e não pode, porque aqui é água de esgoto na minha porta, o meu neto caindo, certo? Eu não estou queixando ninguém, eu só queria que ajecasse aqui a incanação e desse uma coberturinha em terra. E o senhor está no seu direito. Eu gostaria de saber, seu José, que o senhor estava me encontrando na situação do seu neto. Seu neto já passou aqui, inclusive, já se acidentou, não foi? Já. Caiu aqui, caiu ali, o neto pequenininho, certo? E é isso que eu fico chocado, que eu moro aqui mais de vinte e nove. Está certo, seu José. Vamos ouvir também a dona Eunice aqui, que nós temos pouco tempo hoje, que o meu editor já me avisou aqui no ponto. Eu gostaria de ouvir da senhora, dona Eunice, o que está acontecendo aqui? Primeiramente, bom dia, eu assisto o Balanço Geral todos os dias. Então, eu vejo vocês resolvendo o problema dos outros, confiei em vocês e chamei vocês para ajudar a gente também. Como aqui, essa rua está toda esbagaçada aqui, aqui está em até... Corre bichos na rua, as crianças não podem brincar do esgoto que está ali quebrado, que os carros quebrou. Corre água suja do esgoto também. A gente fica com as crianças trancadas, que não podem sair para fora. Como o senhor falou aí agora, o neto dele caiu, teve que ir na carreira e dar banho, que caiu nos bichos que estavam aqui tudo caminhando. E hoje não está tendo, porque choveu e a água levou tudo. Muito obrigado, Eudonice, pela sua bronca e a bronca da comunidade. Só para reforçar mais uma vez, nós estamos aqui na Rua B, Loteamento, Senhor do Banfim, o bairro é Soledade. Essa situação é bem de fronte a essa casa aqui. Qual é o número dessa casa, Dom Nunes? Pronto, 119 está ali o número da casa. A buraqueira está bem desse lado de cá, é o esgoto. Mas, como o senhor pode observar, Tamiris, a rua toda está precisando de pavimentação, está precisando, de fato, que a prefeitura venha e dê uma atenção aqui à situação dessa comunidade. Coloque um asfalto aqui e realmente realize essa pavimentação para dar mais tranquilidade para os moradores que precisam passar aqui diariamente e também os carros que transitam por aqui. É com você no estúdio. Verdade, situação bem complicada. David, de Sacramento, eu quero agradecer as suas informações. A gente fica muito feliz quando a gente ouve um depoimento como o da dona Eunice, que procurou o Balanço Geral porque confia no nosso trabalho, porque tem visto o Balanço Geral cobrando as autoridades e a solução chegando para muitas comunidades. Esse é o nosso maior propósito aqui. Então, nós já encaminhamos agora há pouco essa demanda para o assessor de comunicação da Imurve, o Adhemar Queiroz. Já reforçamos para ele, Rua B, loteamento Senhor do Bom Fim, Soledade, número 119. Estamos fazendo clamor aí para que seja enviada uma equipe para ser analisado esse problema, porque eu sempre digo, quando se tem a solução do saneamento básico, se tem também um reflexo positivo para a saúde das pessoas. Obrigada, David. Obrigada, David.